Segunda-feira em Cachoeira do Sul é um belo dia de sol. Pode ter um pouco de nuvens à tarde, mas sem chuva. Mínima 19 graus e máxima 29. Terça-feira sol com algumas nuvens e já também bastante calor. Mínima 20 e máxima 31 graus. Quarta-feira também deve ter sol com algumas nuvens ao longo do dia. Mínima 21 graus e máxima 29. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. E o estado gaúcho tem nesta segunda-feira mais um dia de tempo excelente com muito sol. São esperados amplos períodos de céu claro na maioria das localidades. No decorrer da tarde, nuvens se formam na metade norte e até alguma pancada rápida de chuva associada ao calor pode ocorrer em pontos mais isolados do noroeste e do norte do estado. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 30. Na região norte, em Passo Fundo, máxima de 27 graus. Em Santa Maria, na região central, 30 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 24 graus. Na região norte, na região norte, malaos. Em Porto Alegre, na região sul, máxima de 24 graus. Em Porto Alegre, vamos modelar na região. Em Porto Alegre ao União e Nikola High. Em Porto Alegre, vamos novelar na região norte.